A série In Concert da Hebraica homenageou Caetano Veloso. O espetáculo relembrou antigos sucessos interpretados por Nando Reis. A repórter Priscila Celino esteve lá e registrou todos os momentos. Confira! Depois de exterminar da última nação indígena E o espírito dos pássaros das fontes de água límpida A Hebraica promoveu mais um evento cultural e de bom gosto. A série In Concert 2011, que reúne grandes intérpretes para homenagear artistas que fizeram sucesso em outras décadas, trouxe no mês de setembro Nando Reis, que interpretou Caetano Veloso. Quando a gente começou a programação, montar a programação no começo do ano, a gente, em primeiro lugar, escolheu alguns autores que seriam representativos nessa sequência que a gente tinha. E, ao mesmo tempo, a gente fica tentando casar com quem são os intérpretes ou cantores que possam, então, bem representar a obra desse autor. E a gente, ao escolher Caetano, quase que imediatamente veio o Nando para isso. Esse ano o programa cultural foi muito intenso. O nosso vice-presidente cultural, o Bruno, acertou em cheio e a diretoria toda também está prestigiando. Eu cuido aqui da Hebraica da parte financeira e damos todo apoio a todos os eventos culturais. E a Hebraica, ela mostra que é um público cultural que difunde a cultura e coloca o nome da nossa coletividade na coletividade maior como um centro emanador de cultura. O cantor estava muito à vontade em cantar Caetano Veloso. As músicas tiveram o acompanhamento do maestro Leão Alégua, que regia uma orquestra e também um coral, que foi novidade na série em concert. Nando, você sendo um fã do Caetano Veloso, começou a tocar violão desde pequeno com as músicas do Caetano Veloso. Como que é, hoje, aqui na Hebraica, interpretar as músicas dele? É legal. De fato, eu gosto muito do trabalho do Caetano e eu escolhi, especialmente para esse show de hoje, uma parte da obra gigante dele, que é justamente aquela onde foi muito importante na minha formação mesmo, nos anos 70, quando comecei a tocar violão. De certa maneira, é muito difícil, porque primeiro eu escolhi o repertório, que é uma quantidade muito grande de músicas, todas elas lindas, a maioria delas eu gosto. E depois fazer uma... fazer uma... interpretá-las, especialmente num contexto como esse, que é não só apenas eu tocando, tem uma orquestra, né? Na verdade, o Leão Alégua, o maestro, que preparou os arranjos, os telos, as violas e o vocal, o coro, né? Então, é toda uma sonoridade diferente da qual eu não estou acostumado. Então, cantar em cima disso também é uma novidade, mas está muito bonito. E o que você acha dessa iniciativa da Hebraica, de trazer cantores famosos, assim, como você, para interpretar músicas de outros cantores? Eu acho legal. Eu gostei do convite, especialmente da indicação, da sugestão, para que eu cantasse essas músicas do Caetano, sim, um autor, um artista, um compositor que eu admiro tanto. O Nando é um artista formidável. A gente fez uma orquestra com violoncelos, que é o instrumento, um dos preferidos de Caetano Veloso. E coral, enfim, para mim foi um privilégio. Um compositor como Caetano não tem desperdício, né? Uma coisa mais linda que a outra, realmente. Você precisa saber da piscina, da margarina, da carolina, da gás. O cantor de MPB Caetano Veloso possui uma carreira de mais de quatro décadas e é reconhecido pelo seu talento musical. Este show encantou o público, que pôde apreciar as músicas dele por meio da voz de Nando Reis. Baby, 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 I love you Essa série de shows que o Maestro Leão tem conduzido tem sido extremamente brilhante, arranjos totalmente diferentes, os artistas são fabulosos, entendeu? O Nando Reis, eu acho que ele teve uma atuação muito bacana. De Caetano Veloso não precisa falar nada, de Nando Reis não precisa falar nada. O que tem de novidade, a orquestra, né? Nos outros shows da série já tivemos orquestra que casou muito bem e o que tivemos de novidade hoje foi o coral, que foi especial, foi espetacular. Achei ótima, as músicas do Caetano são super difíceis, lindas. E achei um arranjo, uma ideia maravilhosa. O Nando Reis, ele é muito divertido, fiquei muito bem impressionada, adorei. Alguma coisa acontece no meu coração Só quando cruza a Ipiranga e a Avenida São João É que quando eu cheguei por aqui, eu nada entendi Da dura poesia concreta de suas esquinas Da deselegância discreta de tuas meninas Ainda não havia para me irritar ali A tua mais completa tradução Alguma coisa acontece no meu coração Que só quando cruza a Ipiranga e a Avenida São João A última apresentação da série In Concert de 2011 será de Vanderleia, interpretando Roberto Carlos no dia 5 de novembro, às 21h Para mais informações, ligue para o telefone 3818-8888